Música 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 Levando a cedo pra lá, puta que eu tô pronto Eu muito canto com meu Deus, tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é disciplina, força é mãe que pai me deu Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro, eu mereço meu troféu Olha aqui como eu gosto, cola na bateirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Peço a uma galera no mar Que gostar de comer água lá em Brasa me espera Peço a uma galera no mar Que gostar de comer água lá em Brasa me espera Eu tô pedindo na curva de uma morena Rodou, chega junto pra sentir o seu perfume É minha sim, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do vaqueiro, vem segundo É minha sim, é a força da natureza Eu tenho a senha, a certeza que eu tô pronto Eu vou, eu vou, cola na bateirada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Peço a uma galera no mar Que gostar de comer água lá em Brasa me espera Peço a uma galera no mar Que gostar de comer água lá em Brasa me espera É até a desculpa de beber Estamos em desmoral Ai, 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 ai Legenda por Sônia Ruberti